Você pode consumir muito menos comida e, ainda assim, estar enérgico e manter seu peso? Seus níveis de açúcar não subirão repentinamente? Você não sentirá fome por longos períodos de tempo? Te proporciona ferro e te proporciona muita fibra? Então, se você quiser usar sua capacidade cerebral e também realizar atividades físicas, funcionará perfeitamente bem? Se você simplesmente observar seu próprio sistema digestivo, a maneira como ele é construído, existem parâmetros suficientes que claramente indicam que este é construído para uma dieta vegetariana. Começamos a ter uma dieta não vegetariana por sobrevivência. Quando a sobrevivência era um problema, você comia o que estava disponível. Não é uma questão moral, não é uma questão religiosa, não é algo filosófico. É apenas uma questão de qual tipo de combustível extrai o melhor de uma determinada máquina. Se você tem uma moto ou a gasolina, você pode colocar uma parte de diesel. Ela ainda vai funcionar, mas você acha que pode correr com ela? Então, a pergunta é apenas esta. Que tipo de vida você quer viver? Você quer viver no auge ou apenas sobreviver de alguma forma? Se você quer apenas sobreviver como que você quiser, qual é o problema? Mas se você quer viver em um nível ideal, você quer que seu corpo e seu cérebro funcionem em seu melhor? Existe uma certa maneira de comer? Se você for consciente, verá que seu corpo funcionará em um nível completamente diferente? Porque comida é apenas combustível, não é religião. Você não precisa acreditar nisso? Você só precisa experimentar com ela? Se você seguir uma dieta vegetariana, precisa comer conscientemente? Você deve garantir que haja uma variedade substancial? Nutrição não significa apenas fatos verificáveis. Nutrição é sobre aquilo que sustenta a sua vida. Então, nesses termos, o milheto tem um certo poder para sustentar o corpo humano de muitas maneiras diferentes. O milheto tem o maior nível de proteína entre todos os cereais, além de cálcio, ferro e muitos micronutrientes que você não encontrará no trigo e no arroz comerciais regulares que grande parte da população consome hoje em dia. Então, particularmente em Karnataka, cerca de 40 anos atrás, todas as casas tinham dietas à base de ragi. O ragi muda é muito popular e muitas coisas podem ser feitas com ragi. Ragi ambali era uma coisa constante para as crianças em crescimento. E ragi dosa, ragi roti, todas essas coisas são muito populares. Quase tudo o que você pode fazer com arroz, você também pode fazer com ragi. Mas caímos na armadilha de um único cereal. Mudando pelo menos 50% da dieta para milheto, mesmo que você não consiga mudar 100% por causa de viagens e outras coisas, mesmo mudando 50%, você verá três coisas. Uma delas é que sua saúde geral e os níveis de energia serão muito maiores do que o que você está experimentando agora. A próxima coisa é que você pode consumir muito menos comida e ainda assim estar enérgico e manter seu peso. Em termos de milhetos, uma coisa importante é que eles são de liberação lenta. Seus níveis de açúcar não subirão repentinamente. é um processo de liberação lenta e com menos comida você não sentirá fome por longos períodos de tempo, o que é uma coisa muito boa de se fazer. Isso é muito fácil. Aqueles que tendem a jejuar e tentar equilibrar sua dieta fazendo jejuns e jejuns intermitentes e coisas assim, verão que o milheto é o mais favorável para esse tipo de estilo de vida. E acima de tudo, o milheto está intimamente conectado à terra em que você vive. É um aspecto natural da terra e essa é a melhor coisa para consumir, porque a terra, o solo e seu corpo não são três coisas diferentes. Eles são uma e a mesma coisa. Vamos entender isso agora ou vamos entender apenas quando formos enterrados? Essa é a única pergunta. Então, o milheto deve ser incorporado em nossas vidas. Todo cidadão responsável deve fazer isso para o bem-estar de sua própria saúde e bem-estar e para o bem-estar do país e do mundo e da diversidade ecológica do planeta. E especialmente se você tem filhos em crescimento, o milheto é essencial em sua casa. Uma grande vantagem da verdura é que elas fornecem ferro e muita fibra, o que facilita a passagem dos alimentos pelo sistema. O protoplasma na folha, que é o que dá a cor verde, você nunca consegue digerir se comê-la crua. Se você cozinhar, pode digerir parcialmente. Apenas certos aspectos das folhas verdes são absorvidos, o resto é desperdiçado, mas serve para outros propósitos. Uma coisa é a fibra. E se uma quantidade suficiente de folhas verdes forem comidas, mesmo cruas, funcionam como uma escova, elas removem o muco do seu trato digestivo. Você já deve ter visto, se você tem cachorros ou gatos em casa, de vez em quando eles comem grama. Essa não é a dieta deles. Mas eles comem isso para limpar o muco. Todos eles estão conscientes o suficiente para saber quando o seu sistema está carregado de muco. Os seres humanos têm muito muco aqui. Então, eles não conseguem perceber. Do contrário, você deveria perceber. Um dos aspectos mais importantes de comer verdura é que ela garante que impurezas desnecessárias não permaneçam no corpo. Então, são necessárias pelo menos 24 horas ou pelo menos 18 a 20 horas antes que possa funcionar assim. Então, se você comer verdura, você deve comer cedo no dia para que no dia seguinte funcionem como um bom laxante e limpem tudo. Se você comê-las à noite, você não tem esse benefício. Você deve comê-las cedo no dia. Então, você sabe muito bem o alimento mais facilmente digerível é a fruta. Digestão significa jataragni, os fogos digestivos, como são conhecidos. Se esses fogos tiverem que queimar de maneira mais eficaz, fruta é definitivamente a melhor opção. Então, as frutas podem fazer coisas milagrosas no corpo. O consumo suficiente de frutas pode fazer grandes coisas ao sistema. É possível se tornar muito, muito vivo e ativo, não importa qual seja o seu estilo de vida. Mas se você estiver fazendo um trabalho muito braçal, digamos que você esteja cavando lá fora, todos os dias, fisicamente, não com uma máquina, mas cavando fisicamente e fazendo um trabalho muito pesado, então pode ser que a cada duas horas você sinta fome por causa da fruta. Porque você pode comer apenas certa quantidade, mas é digerido tão rapidamente que você pode sentir o estômago vazio até você alcançar um certo nível de consciência em que você é capaz de ficar com o estômago vazio e ainda assim estar enérgico, porque a fome é sobre começar a ficar sem energia, como se você estivesse ficando sem bateria, por isso que você precisa comer. Mas hoje em dia, muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, eu diria, quando sentem um pouco de vazio no estômago, elas sentem vontade de comer. Para sair dessa, você precisa de um pouco de consciência de que você está com o estômago vazio, mas ainda assim está bem, porque você está cheio de energia. Quando sua energia começar a diminuir, você come. Então, se você seguir uma dieta totalmente de frutas, você pode ter que passar um pouco mais de tempo no almoço e comer devagar para ingerir frutas o suficiente, porque com pouca fruta, você já vai se sentir cheio, já que ela é geralmente doce. Então, você tem que esperar e comer devagar. Existe também um relógio biológico dentro de nós que, digamos, sua refeição normal, uma refeição cozida, você levaria 10 ou 12 minutos para comer. Mesmo se você comer frutas, quando chegar aos 10, 12 minutos, seu corpo dirá que você já comeu o suficiente. Então, você tem que conscientemente comer mais, porque ele está cronometrando você, não está olhando para a saciedade, está apenas cronometrando você. Quando aqueles 10, 12 minutos se passarem, você sente que está satisfeito. Então, é preciso ir além disso e comer o suficiente. Mas se você está apenas em uma dieta de frutas e for fisicamente muito ativo, é importante que você, talvez, inclua três refeições ao longo do dia e a maioria de vocês já pode estar fazendo isso. Então, três vezes por dia, se você dorme por seis ou oito horas, ou o que for, nas horas restantes, 16 a 18 horas, comer três vezes é mais do que suficiente se você estiver comendo frutas, mas o estômago vai se sentir vazio dentro de duas horas. Então, você deve se acostumar a ficar com energia alta, mas com o estômago vazio. Este é o momento em que seu cérebro funciona melhor. Este é o momento em que você funciona melhor como ser humano. Será bom para você? Então, se você quiser usar sua capacidade cerebral e também realizar atividades físicas, isso funcionará perfeitamente bem. Sim, a fruta fará uma diferença maravilhosa, especialmente no mundo de hoje. é muito importante porque valorizamos um ser humano nas áreas de trabalho, estou dizendo. Valorizamos um ser humano por sua capacidade cerebral. Então, para isso, as frutas farão uma enorme diferença, com certeza, e ecologicamente é a coisa mais sensata a se fazer. Lens para o sentimento Música Merda 63 E aí E aí E aí E aí Obrigado.